Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis. Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes, vi-me em perigo de morte. Cinco vezes, recebidos judeus, quarenta açoites menos um. Três vezes, fui batido com varas. Uma vez, fui apedrejado. Três vezes, naufraguei. Passei uma noite e um dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor Salmo 33 O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, Onde a traça e a ferrugem destroem, E os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, Juntai para vós tesouros no céu, Onde nem a traça e a ferrugem destroem, Nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, Aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, Todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, Todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, Como será grande a escuridão? Palavra da Salvação Na atual sociedade de consumo, Somos continuamente estimulados a comprar, Vender, Negociar. Se não tivermos critérios para selecionar O que é realmente importante, Seremos arrebatados por um turbilhão incontrolável De ofertas e promessas de lucro. Possuir, Armazenar, Ficar rico, Ter sucesso, São assuntos frequentes de ricos e pobres. Jesus previne os discípulos do reino contra a cobiça. Acumular riquezas na terra é frustrar-se. Elas têm curta duração. Prudente e sábio é quem a junta tesouros no céu. Boas obras. O olho bom indica a pessoa generosa. O olho mau indica a pessoa mesquinha, egoísta. O egoísmo e a avareza empurram a pessoa para a escuridão total. Se todos tivermos um olhar generoso, Haverá partilha e ninguém morrerá de fome. Oremos. Ó Mestre Jesus, Queres ajudar-nos a viver de modo despojado dos bens terrenos. Confiar neles é como correr atrás de bolhas de sabão. O apego às coisas deste mundo nos distrai, E desvia do teu convite de ajuntar tesouros para o céu. Nossa meta final e segura. Pelo sinal da Santa Cruz, Livra-nos Deus nosso Senhor, Dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, Ativem o sininho, Dê o joinha em nossos vídeos, E compartilhem a palavra de Deus.